Me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim.